Graças a Deus eles voltaram, mas isso também me lembra que nós temos uma outra prioridade de contratação no nosso elenco. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador da Rádio Pachola, coloco meus vídeos de opinião sempre de manhã aqui no canal da rádio, sempre te convido a comentar, se inscrever no canal, deixar o teu like, isso tudo é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se quiser me seguir tanto no Instagram quanto no Twitter, é LZF Macedo. E as notícias são ótimas, vocês devem ter percebido que voltaram aos treinos com bola o Kahneman e o Jeromel, e daqui a pouco a gente vai ter a nossa dupla de zaga titular para o restante da temporada. Mas também é muito importante ressaltar aqui que tanto o Jeromel quanto o Kahneman tem se machucado bastante, tem ficado de fora de muitas partidas desde a temporada passada. E isso significa que a gente vai ter a dupla de zaga ou alguns zagueiros reservas atuando bastante também no tricolor. E isso, de certa forma, me deixa um pouco preocupado. E por isso, coloco como uma prioridade de contratação para o resto da temporada. E não estou falando aqui de grandes contratações, como o próprio Romildo falou na temporada passada, ali no final da temporada passada, quando ele nos prometeu 4 ou 5 contratações de peso, falou de estrelas de nível mundial e tal. Não, mas eu acho que é muito importante que a gente vá atrás de um zagueiro que seja reserva, mas que seja um pouco mais de confiança também, porque com certeza essa peça vai jogar bastante durante essa temporada. O que eu quero dizer é muito simples. A gente tem a dupla de zaga titular com o Jeromel e com o Kahneman, e isso não tem como discutir, não há nenhuma brecha para a gente discutir alguma coisa desse tipo. Mas a gente também tem que entender que na temporada passada, em diversas oportunidades, a gente viu tanto o Paulo Miranda, quanto o David Brás, quanto o próprio Rodrigues aparecendo demais. Isso significa dizer que a gente tem que dar uma olhada com mais atenção para a nossa zaga, porque a partir do momento que a gente tem o Jeromel e Kahneman, eu me sinto mais seguro. Mas se o Jeromel tiver que sair, se o Jeromel sentir alguma lesão, se o Kahneman tiver que sair, se o Kahneman sentir alguma lesão, se ele for convocado para uma seleção, por exemplo, como aconteceu na temporada passada, como é que a gente vai ficar? E aí a gente tem que pensar quais são as nossas opções de zagueiro reserva. Nós temos o Paulo Miranda, nós temos agora o Rodrigues e o Juan. O David Brás já foi para o Fluminense. Só que o Rodrigues eu sempre tenho o meu pé atrás, há muito tempo eu já tenho esse meu pé atrás com ele, com relação a como ele tem jogado, ele tem deixado muitas vezes a zaga desguarnecida, vai muito para frente e tudo mais, às vezes acaba errando algum bote, erra muitos passes, mas eu até acho que ele tem um potencial de crescimento. Já o Paulo Miranda é um cara um pouco mais experiente também, que em jogos um pouco mais tranquilos, ele até consegue ir bem, mas na hora do vamos ver, eu já não sinto mais tanta confiança assim nesse zagueiro. E o Juan é uma outra opção, que é um jovem de muito talento, muita velocidade, e que dos três aqui, com certeza, é o que eu coloco muito mais fé, porque ele é muito bom no bote, mas ele tem que cuidar um pouco da balaca também, às vezes querendo sair jogando ali na zaga, pode acabar entregando a bola para o adversário, enfim, e às vezes é interessante que ele dê balão também. Aos pouquinhos ele já está se corrigindo, e eu acho que ele é uma ótima opção. Mas o problema é, tá, se, por exemplo, o Jeromel sair, aí vai colocar o Juan? Beleza. Se o Kahneman sair, vai colocar o Juan também? Beleza. Mas e se os dois saírem? E quem é que vai ser esse companheiro de zaga para o Juan? A gente vai depender de Rua e Rodrigues sempre? Já não acho que seja uma boa dupla de zaga esses dois juntos. Para o gauchão serve, mas talvez para um campeonato brasileiro, para uma Copa do Brasil, para algum jogo um pouco mais desafiador, talvez não seja suficiente. E é exatamente por isso que eu acho que a gente deveria dar um pouco mais de atenção, e a nossa direção deveria ir atrás de algum zagueiro para dar essa opção a Jeromel e a Kahneman, para poder, inclusive, fazer uma dupla de zaga com o Juan, para deixar o Juan mais seguro também. Justamente porque tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil, e aqui a gente pode, inclusive, acrescentar a Sul-Americana, são campeonatos que vão exigir muito da nossa temporada, principalmente o Campeonato Brasileiro, a gente sabe. Se a gente quer ganhar um título de expressão, a gente precisa ter um elenco mais recheado, um elenco um pouco mais confiável também, porque em algum momento vai ser necessário utilizar o banco de reserva sim, e talvez seja mais cedo do que a gente imagina. E se a gente não tiver a peça certa, a gente pode colocar as coisas a perder. Então eu olharia com muito mais atenção sim para essa nossa defesa, para essa nossa zaga, procuraria algum nome que seja de confiança, para poder ser uma boa opção, tanto a Jeromel quanto a Kahneman, para poder dar segurança para o nosso garoto rua também, e a gente poder ter um elenco um pouco mais competente, para poder disputar todas as competições. E essa é a minha opinião, e claro, tu pode concordar, tu pode discordar, não tem problema algum, coloca aquilo que tu pensa aqui nos comentários do YouTube, e o momento de tu te inscrever é agora, te inscreve no canal e deixa o teu like aqui no vídeo, que nos ajuda demais no nosso trabalho.